Tem algumas artes que quando a gente olha, sabe que falta alguma coisa. Não necessariamente em técnica, mas em contexto. E pra justamente falar nisso e como que a sua arte pode melhorar e muito, é que a gente vai falar hoje sobre o storyboard e a importância da narrativa pra criar artes muito mais interessantes. Antes da gente entrar na importância da narrativa pra uma arte interessante, acho bom a gente dar uma olhada no que que é e como que o storyboard pode te ajudar a pensar a forma que você olha pro seu trabalho artístico de uma maneira melhor. Storyboards são guias de preparação para filmes, séries, propagandas, animações, clipes musicais e assim vai indo. Tudo que precisa ser gravado ou animado precisa de planejamento. Mas como fazer um bom planejamento e de uma forma bem descrita? Quando a gente pensa em storyboard, principalmente se você não conhece muito sobre essa parte da produção, a gente pode se enganar de que é um trabalho que exige uma grande capacidade técnica, certo? Então, só que não é bem assim que funciona. Claro que uma qualidade técnica boa vai ajudar você a descrever e montar bem os storyboards. Porém isso, além de deixar a produção mais cara, também vai fazer com que o tempo gasto pra produção seja maior do que uma representação mais simples de arte faria. É uma forma de olhar pro processo pra produção igual o concept art, onde uma arte finalizada, bem renderizada, pode não ser a melhor escolha. Você precisa representar em um concept várias ideias bem descritas, e isso vai funcionar também pro storyboard. Você precisa descrever uma cena de uma forma que o movimento de câmera e as partes importantes de quem aparece e como vão ser entendidas bem. Mas então nessa busca por soluções bem estruturadas ficam só no desenho? Na verdade não. Pra criar uma boa storyboard você precisa descrever uma cena bem. Isso valendo também pra palavras, frases, tudo isso do lado dos quadros, riscos mais desmarcados pra representar o movimento de câmera, abrindo ou fechando em alguma cena. Mas então o que é mais importante de descrever ao pensar os meus primeiros storyboards? Pra você começar a descrever algo primeiro, você precisa do roteiro do que vai ser descrito. Agora com o roteiro pronto, ao pensar o que você quer colocar na cena e como, pergunte-se com frequência. Isso é realmente importante pra história que eu quero contar? Essa pergunta junto com o roteiro vai ajudar a pavimentar o caminho com pequenas escolhas pra chegar em um bom resultado final. Porque muito detalhe vai mais complicar a sua vida do que ajudar. Mas por que a narrativa é tão importante pra escolhas artísticas como essa? Tanto em grandes artes finalizadas quanto produções mais simples como essa, as duas tem um ponto em comum muito importante. Todas vão contar uma história, por mais que nada esteja acontecendo. Eu gosto de pensar a divisão dessas histórias que estão sendo contadas de duas formas. Direta e indireta. Direta sendo o ponto de vista principal, que mostra pra gente o onde, como e porquê que a história está acontecendo. Indiretas, deixando os acontecimentos em segundo plano, seja com pessoas na rua, ou com acontecimentos paralelos ao ponto principal de foco que complementam a obra. E pra gente entender melhor isso, eu separei dois artistas pra gente dar uma olhada e como que esses contextos diretos e indiretos funcionam. Direto. No contexto direto temos como principal ponto de foco o personagem e a sua relação com o meio, como por exemplo o artista Mike Azevedo mostra pra gente em sua arte O Espírito da Natureza. Aqui tanto as descrições físicas quanto os elementos que compõem o personagem vão contar uma história também. Porque se algo tá lá, é porque tem um propósito. E esse propósito precisa ter um contexto. Assim como precisa funcionar muito bem dentro dele. Algo que o artista de VFX Paul Paulino fala muito bem em seu texto Telling a Story Through Ordinary Objects. Ele indica justamente a importância de um propósito e uma história que dê uma característica mais pessoal àquele objeto. Assim como esse contexto funciona muito bem com os personagens. Tanto que se eu mostrar alguns itens da cultura pop aqui mesmo, você vai conseguir conectar com o sentimento e uma narrativa que aquele objeto não conta, mas que ele descreve pela sensação que causa em você. E justamente por isso quando a gente busca representar narrativa em personagens, precisamos pensar no contexto e como que ele se aplica sobre nós que vamos ver aquele objeto. Fazendo não só que a forma siga a função, mas também que os formatos e texturas descrevam nesse objeto sentimentos, histórias e gerem interesse pra saber como e por que aquilo tá ali da forma que tá. Tanto que a gente pode ver isso no sabre de luz do Star Wars dos novos filmes, na varinha das varinhas de Harry Potter, no martelo de Thor e tantos outros. Porque assim conseguimos descrever o contexto e nos conectar com uma história, tendo consciência do peso que esses objetos representam nos mundos fictícios que existem. E o melhor e principal exemplo disso, você pode ver em uma das franquias que mais levou gente pro cinema. Os Vingadores. Que quando o Capitão América levanta o martelo de Thor, todo o peso e tensão de uma situação é convertido em esperança. Quer ver? Desespero. Como que eles vão sair dali? E esperança, o martelo sendo levantado. Nesse caso, a gente nem precisava saber quem que tava levantando. Tanto que o clímax da cena é completado pelo personagem, mas tendo o martelo como ponto principal da narrativa, mostrando que sim, ele é digno e ainda mais é a solução pra derrotar o vilão. Indiretos. Agora pra gente entender melhor o contexto narrativo indireto, pra descrição de uma história, a gente precisa dar uma olhada no grande artista brasileiro que eu admiro tanto, Fábio Alencar. A arte dele chamada Catadores, representa muito uma descrição indireta de narrativa, onde temos personagens principais, no caso o cachorro e o catador, interagindo com o ambiente de uma maneira que convida a gente a explorar e imaginar mais do que que tá sendo descrito em tela. Por exemplo, ele só tem esses cachorros ou só esses que vieram com ele? Os carros estão abandonados. Será que isso aconteceu no mundo todo? O que que fez o mundo em que a história se passa ficar assim? Alienígenas? Doenças? Uma guerra? O que que aconteceu com as pessoas donas desses carros? Como que esse homem sobreviveu a tudo isso? Tem outras pessoas que vivem com ele? São perguntas que fazem com que a arte fique mais viva por mais tempo em quem tá olhando pra ela, de forma que em cada ponto focal da pintura a gente pode olhar e buscar outras histórias que não são contadas aqui, mas que com toda certeza existem nesse mundo. Algo que como muito bem apresenta o Max Valerizo do canal Entre Planos em seu vídeo sobre o filme Dois Irmãos, os sistemas de magia podem se estender nesse caso para ilustrações e contextos narrativos, onde temos algumas questões em aberto e podemos ou não responder elas e como elas funcionam no mundo em que a história se passa. E o Fabio mostra muito bem em outra arte uma resposta à criação de um mundo apocalíptico indo de oposto à forma que ele tinha deixado mais aberto nessa arte que a gente viu agora. Em sua arte The Black Tide, ele mostra pra gente a entidade assustadora que vai causar todo aquele caos ao invés de deixar isso em aberto. Então podemos ver ela como uma entidade sobrenatural alienígena, ou seja, uma criatura além da nossa natureza, de lugares desconhecidos na nossa biologia. Dessa forma, já temos uma noção melhor dos caminhos e das características dessas criaturas, porque começamos a juntar a narrativa que vemos em outras soluções de filmes, livros e quadrinhos. Por exemplo, se são realmente criaturas alienígenas, será que elas vêm de um lugar muito longe? Será que estão acostumadas ou preparadas para lidar com o nosso ambiente? Eles vêm em paz? Então a sua cabeça com certeza já foi para filmes como E.T., Alien ou séries como Stranger Things, onde essas criaturas sinistras também encontram um contexto próximo a essa arte, fazendo você se questionar mais e querer saber mais também sobre a história dessa pintura e que fim que ela vai ter. Viu? A gente foi longe, né? Isso tudo pra te mostrar que o contexto narrativo, quando bem aplicado em objetos, cenários e personagens, pode tornar sua arte muito mais interessante e mais viva. E o storyboard é a forma mais simples e mais tranquila de você começar a pensar e aplicar essas ideias narrativas. Porque além de buscar referências para contar uma história, você também busca outras formas, além só do desenho, para descrever uma cena, indo mais sobre posicionamentos e movimentos de câmera, ambientação inicial do cenário, descrição de iluminação e tantas outras formas de contar e lidar com a criação de uma história. Então, vamos lá.